E... Vocês acham que são quem pra atirar em mim? Pera lá, pera lá... Eita! Eita, nossa! Pegando fogo, bicho! Pera lá, pera lá! Eita, mano, um tiro explodiu tudo! Nossa! Nossa! Na moral, olhando dentro da parabólica que tem aqui, cara... Não, não, parabólica não... Eita, pera lá... Que aquilo lá, fio... Não fui eu não, não fui eu não! Vambora! Nossa, mais treta, cara! Caralho! Pera lá, ô! Pera lá que eu vim conversar... Ah, que isso, cara! Nossa, mó grossão tu, hein! Já tirei nos dois! Me respeita? Mano, na moral, por que tem manequimzão do carro, velho? Olha isso, cara! A gente anda dois metros e já tem treta aqui de novo na estrada, velho! Ah, caramba! Aqui, ó! Estão ligados nos drift-tank que eu tô metendo, ó! Rapaz! Ó, eu vou ser louco porque eu tô com pouca munição eu tô fudido aqui E olha a treta aqui, fio! Pega essa aí! Será que essa aí é meu amigo ou não? Eu não faço ideia do que eu tô fazendo aqui Pega essa! Pera lá! Vai morrer! Meu Deus, mano! Tanta gente! Recarrega! Acabou a bala! Putz! 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 Viajei! Acabou a bala! Presta atenção! Ó, pera lá, mano! Nossa! Não fiz nada, não, cara! Ó! Nossa! Vai ser tudo isso aqui contra mim, né? Ah, não! Pera lá! Pera lá! Não! Ó! Assim não vai rolar, não! Ele é mais cagão ainda! Que? Nossa! Tomou na cabeça e morreu! Capotou o bicho, olha lá! Meu Deus! Caralho, maluco! Não tô acertando um tiro! Desculpa do controle, cara! Esse joystick do... Do Playstation aqui, cara! Se fosse no Xbox, eu tinha acertado tudo já! Nada a ver! Mano, eu vou... Ah! Para aí, cara! Não tá nem tirando em tu, velho! Pera lá! Eu vou subir lá em cima, lá! Que lá tem uma... Tem uma base pra tirar! Tem um negócio pra tirar lá! Ó, ó! Pera aí! Ô, drone! Vai se fuder, hein! Pega essa! Para lá, ô! Pega aqui pra me tirar, velho! Como é que eu... Como é que eu... Como é que eu... Não vai dar, não! Segura pra headshot! Ah! Tô passando mal de novo, já! Ai, pera lá! Que morreu! Porra! Nossa, mano! Na hora certa, apareceu o bagulho aqui, ó! Uou! Nossa! Peguei o carro de moto aqui, ó! Nossa! 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 Que isso! Caralho! Viador que sobrou na moto do cara! Hahaha! Hahaha! Fica esperto aí, cara! Não dá bobeira aqui que eu tô passando! Sai da frente! E aí, seu notário! Para de ficar correndo! Você é um rachador! Uhul! Eita! Pera lá! Nossa! Difícil controlar, hein! Ó lá aquela danada, aquela sentinela lá, ó! Ó lá, ó! Fio, aqui vai dar treta! Com certeza! Bom dia! Segura aí, fio! Para lá! Ó! O cara tá louco lá em cima lá, ó! Pera aí! Vai tomar, hein! Vai tomar! Pera lá! Fica! Ó! Tá bugado! Eita! Ó! Que que é isso aí, cara! Nossa senhora, mano! Vai! Puxei e matei os dois! Nossa senhora! Ô seu arrombado filha de uma mãe! Pera lá! Acabou a bala! Puta merda! Por isso eu não tava atirando! Porra! Aí ó! Headshots na tua mão! Tô cabeça também! É não! Headshots na perna! Vai! Tá maluco! Ô moço! Ô moço! Não! Pera lá, moço! Aí tu tá! Ô! Porra! Vagabundo! Ah! Então tu é um bichão duro! Vou ligar a sobremaxe que tu vai ver! Sério pra ele! Pega só o arrombado! Ah! Pera lá, mano! Eita! O cara vai ir a bailarina aí ó! Vai se rebolando tudo! Que viadão! Vai tomando as pernas também! Nossa velho! Nossa velho! Nossa! É! O carinha aqui infelizmente capotou ó! Cansou de correr contra a parede! Tem um chifre o danado ó! Jogão bom da hora esse aqui hein! Ô rapaziada lá ó! Ah! Pera! Tu vai aqui na minha frente é! Que? Não tá pegando o tiro! Olha que... Que que! Olha que zoado! Ah tá! E tá com a armadura né! Segura! Cobremarcha! Uhuuu! Nossa! Quem? Quem? Quem! Quem? Você é o Jogão Berranteiro... Nossa... Não tô nem vendo nada! IiI... Pera lá! Pera lá! Pera lá! Rapaziada, pera lá rapaziada Vacilo hein, vacilo, granada é vacilo Segura? Ah, aqui é Minha nossa senhora Vai um cartucho inteiro matar o danado Muito forte Para lá cara, oh, que tanta granada isso Mete piruleta aí O cara dá um tiro no peles, capota o cai e morre O cara dá dois tiros na cabeça O cara tá como? Suave, de boa Aqui é, nossa É, com uma pistolinha fica difícil Cara, eu quero uma 12 Agora sim moleque Olha só, peguei uma escopeta Nossa Tima, olha aí Pega, nossa Tá maluco, voa longe Pera Nossa, mano Aí eu botei de pé nessa arminha Olha aí, desestou nos caras Caralho, vira só picadinho Olha quanta grana 255 reais Aí sim, hein Olha aí, tão se mamando Ai, que delícia Pega Uhul Olha lá Nossa Liga essa porra Ih, não dá não Pera lá Vaza, vaza Nossa, vaza Caralho, maluco Olha ali, ó Bem louco Aqui o rapaz vai partir Nossa, tem as pernas, velho Caralho, esse jogo é muito doido, velho Aqui tem mais, ó Pera lá então Segura Pega Vou contra a parede aí, danado Pega Nossa Nossa, pera lá Calma lá, gente Eita E tem mais aqui, ó Pega Segura Toma o bicho Eita, danado Nossa, danado Eita, pera aí que tá Eita, não tô vendo nada Caralho, maluco Quando vem, vem uma enxurrada pra cima da gente Pega Ah, catar, meu irmão Que é rápido no gatilho Você não é tão merda Nossa, velho Onde que eu me enfiei, cara Olha onde eu me enfiei Eita, de bundinha virada não, né Pega Pega só o corpo voando Pega essa Para, para Para aí, danado Pega aí Falou o que? Eita Segura Nossa Tô Só o coração batendo aqui Ainda bem Pega Já vamos lá Beleza, rapaziada Cheguei, hein Vai contra a parede aí, danado Eita Molecada Fica esperto aí Segura aí Pega Pega Aqui Voa Nossa, velho Pô, tá acabando a bala aqui, velho Eita, pera lá Onde é que ele foi? Ah, então é tu aqui, ó Pega Nossa Senhora, velho Pega Caralho, acabou na bala Acabando a bala Mano, eu vou de pistolinha, velho Cinco tiros, cara Cinco tiros Dá para matar mais cinco negros aqui contra a parede Ah, mano, beleza Mais bala aqui, ó Ih, olha lá Olha lá Eita Olha ali Ah, daí é vacilo, né, cara Sobremarcha Segura Ah, brinca com a minha sobremarcha não, cara Desculpa Acho que é quem Moa Moa pro esgoto Não mereço isso Eita, pera, pera Segura Não, vem de cascatagem por cima de mim É Ah, pera lá Cadê ele Eita Terminou de matar Vou com a outra parede aí Nossa, é muito forte essa dose Muito forte Ah, pera lá, cara Nossa, pera lá Dois por um, hein Pega Tomou distância, tomou pau Seu vagabundo Ai, pera, que eu quase caí aqui Ai, pera lá Ei, expulou também Os caras são bons Ah, é, pera lá Nossa, dois de uma vez Nossa Pou Ah, eu meti o pé daqui Eu meti o pé daqui Eu meti o pé daqui Segura Olha isso, mano Meu batimóvel voltou, cara Bora, caralho Aí, time, desliga só Vê o que eu vou fazer aqui Só Só tela Só tela Vem Vem Só tela, filho Só tela Como é que eu vou subir aqui Pera lá Ah, pela Tomou na chaca Vai Uuuuh Eita Ip Nossa Galerinha, eu ficando nessa aí Então Mais uma vez Trazendo aqui pra vocês Rage 2 Esse jogo é muito doido Fui, caralho É muita treta É muito tiro É isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Fui Fui